A gente tava fazendo uma ride de Red Ice, entendeu? E aí eu tô segurando, eu deixei a câmera em cima do carro por motivos de... Estou fazendo com a conta da minha mãe também, por motivos de mamãe precisar de uma geladeira nova. Já que não dá pra comprar uma Frost Free e vem um Red Ice. Não tô sozinho, tem o pessoal do bairro aqui ó, comigo também. Vocês tão felizes com o jogo do Brasil? Jogou bem. Jogou bem? Jogou bem. Jogou bem ó, a gente não vai ganhar o Exa nem ferrando, mas tudo bem. Então eu tô gorando, é só a realidade. Lead quiz. Muito não. Vamos tentar fazer esse negócio em cinco, porque o dele não tá pra... Eu acho que você tá de SoftBank. Você usou fly? Aqueles... Tá zoando. Vamos tentar fazer em cinco então. Falou. Coloquei minha conta singela da minha mãe aqui, vamos ver se vai ajudar. E aí, como é que foi o jogo do Brasil pra vocês? Vocês trancaram também? Câmera tá em cima do bairro. Câmera tá em cima do bairro. Câmera tá em cima do carro, eu tenho muito medo de um motoqueiro passar e levar ela. Então eu tô bem aqui, encostado na câmera. Os cachorros brigando, meu Deus. Wesley com medo dos cachorros e de ser assaltado. Raid na quebrada é mó aventura. Ele tá com explosão focalizada, isso é bom. Não tá no clima dele. Que da hora, aparece o simboluzinho. Tá parecendo o seu simboluzinho da amizade? Todos, né? Você perdeu, você se lascou. Essa mania chata dele de parar a batalha antes dos cinco segundos me irrita, velho. Uma risca. A gente perdeu o passe. Perdeu. Parabéns pra todo mundo. Perdemos o passe. Lá, 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 lá. Olha só, amiguinhos. Deu ruim lá no Regiais, como vocês viram. Mas o que aconteceu de bom é que no meio do rolê todo, eu acabei completando uma quest sem querer pra minha mãe, né? A mãe tava aqui gritando o frango cuidando dos netos. Minha mãe falou, ah, eu não tô bem pra parecer. Olha o banho. Eu vou expor ela. Mentira que você passou um batom. Não foi. Ela vem do Jequiti. Vai queimar o frango não, gente? O frango pra não queimar, minha Nossa Senhora. Meninas, a receita de hoje é bem básica. É um franguinho frito no óleo da cara das inimigas. Não, frango empanado. Ai, que burro. Aqui, ó, no sétimo selo. Olha. Aqui, ó, tá vendo? Pesquisa de canto completa. Aí vai aparecer o Clodovil. Não, já apareceu o Clodovil, na verdade. Você clica. Aí, ó, você ganhou esses prêmios aí. Comemora! Você ganhou! Uhuuu! Arrasou! Pokémon misterioso apareceu. Clique, iniciar e encontra. Arrasou, menina! Lendário! Comemora! Uhuuu! Aí, o que que você faz? Como ele é um Pokémon lendário, ele não vai fugir, tá? Você pode dar uma fruta pra ele. Escola o abacaxi. Ó, minha mãe fica frutando no ginásio. Ela fica frutando no ginásio aqui de casa. Olha o tanto de fruta que ela tem por causa disso. Vai no abacaxi pra vir mais doce, pra você fortalecer ele depois. Beleza. Mas tem que acertar. Acertou, vamos ver. Boa! O arremesso reto de mamãe... Não ficou. Tenta outra fruta. Eu vou... A docinha? A que você quiser, vai. É. Só tem uma. Tenta de novo a preta. Mas não pode errar, porque só tem uma agora. Só? Só. Vasca... Não ficou. Ih, acabou as pokebola pretas, fugiu, já era o jogo. Mas só tem duas bolas? Eu tô brincando. Eu vou ir nervosa já. Vai, tenta de novo. Tenta com a bola normal. Vai ficar... Não ficou. O frango, gente! Pelo amor de Deus! Não, não queimou ainda não. Gato. Eu acho que também não ficou. Tenta agora azul. Tenta azul. Se não ficou com a coisa, tenta azul. Fica, macaco, palhaço! Fica! Fica! Pula, 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 pula devagar por causa do joelho. É, meu Deus! Quer fazer o Age of Aquarius? Quer girar? Focalizando você... E gira. Eu rodo Ah tá aqui, tá melhor que os meus artikunas O frango, gente, vai queimar o frango Olha, meu sobrinho tá em casa e hoje é domingo Então você pode ouvir vozes como A linguagem universal que você fala com as crianças Não é segredo pra ninguém que as trocas chegaram em Pokémon GO E o povo entrou na loucura, no estado de loucura Todo mundo querendo se adicionar, todo mundo querendo dar match Estima-se que teve mais match em Pokémon GO do que teve no Tinder Seja o pessoal que é muito mais interessado em capturar Pokémon Do que em capturar é outra coisa Eu vou falar um pouco mais sobre essas trocas, tá? Porque tem muita coisa a ser conversada Mas como nós estamos no meio de uma Gameplay Eu sou amigão da galera O povo tá me mandando presente, entendeu? É um eterno Natal, é sempre fim o Natal Pausa, uma pausa, uma pausa pra mostrar meu sobrinho Arthur Que nunca apareceu Que lindo menino do Tietê Não tem presente no Pokémon que se compara a esse presente que saiu da barriga da minha irmã Ai meu Deus Lindo do Tietê, deixa eu entregar pra produção Eu sou produção? É A produção Que retrato da família feliz Você não faz ideia da família que você nasceu, é todo doido Já esvaziei minha bag de ovos E agora eu vou abrir alguns dos presentes dos meus amiguinhos Que meus amiguinhos me enviaram Agora eles gostam de mim Vou abrir aqui, esse aqui Vou abrir esse primeiro aqui que já tá aqui primeiro Que é do Legião dos Heróis Que é o meu amigo Felipe Do Rio da Janeiro Vamos lá, me dê um ovo carioca Felipe Menino quanto abacaxi Eita, nossa Jesus, o presente veio direto do Ceasa Ah, vamos ver Ok Não veio o ovo lá do Felipe Vamos ver o do Tiger Vamos ver Tiger Me dê um ovo de alô, Tiger Saudações das rosquinhas Sem atualidade nenhuma Com o nome das Pokestops Ai meu Deus Quatro poçoasca Dez de trabol Nenhum ovo de alô lá Ó, influencers Vamos no Gi Time da cozinha O Gi Eita Uma pausa pra mim Escolher uns itens Ó, time da cozinha Vamos Gi Poder da treta, hein Gi Dá um ovo de alô lá, homem Vai, ovo Dá seu ovo Gi Isso ficou muito estranho É o Jimmy tem um ovo Bruno Peter Parker Do time da cozinha também Vamos ver Saudações da igreja de Moema Gosto assim Já mandou um presente com fé Ih, deu erro menino Sua fé caiu, hein Deselegante Dez abacaxi Aê, me dê um ovo também Ê, time da cozinha nunca falha A Cláudia A Cláudia A Cláudia famosa pelo Não vou fazer isso com vocês de novo Vamos lá Cláudia Me dê um ovo carioca Necessito de um ovo carioca Um ovo carioca Ovo carioca Aê Ovos que falam Biscoito Terei a Lola as carioca Chegou o momento da gente andar E chocar esses ovos Partiu Vamos ver Depois eu tenho corrido um pouco na rua Eu choquei alguns ovos aqui Vamos ver O primeiro é o do Gi Lá do time da cozinha Vai, Gi Dá um Vulpix, né moço É o Sete Chirua Tudo é comemoração, né Porque eu não tinha nenhum de Alola Agora tem o do Peter Parker Bruno, do lado do time da cozinha Vamos ver Vamos ver Me deu um Vulpix Ah, miau Também não tinha Eu não tinha nenhum de Alola Desses de ovos ainda São os primeiros Olha só a cara de deboche Desse miau de Alola Tá sempre olhando pra você Com alguma desconfiança Hum, esse aí tem cara Que sem prestar dinheiro Nunca mais vou ver a cor do dinheiro Na minha vida Agora vamos a Cláudia Cláudia, vamos lá Uma Alola, hein Óbvio que vai vir uma Alola Mas uma Alola que eu não tenha Meu Deus do céu É o Grimer Eu queria muito o Grimer Pra ter o Mook da Paranaguay Gente, que da hora esse Grimer Que da hora Se eu tivesse na vida real Eu trocasse nele Provavelmente pegaria um câncer Mas é muito bonito mesmo assim Eu vou abrir um presente do Xonadonis E o Xonadonis Pra quem não sabe Tá na Coreia do Sul Entendeu? Então vai ser muito legal Poder abrir os presentes dele Porque, meu Pokémons de Alola da Coreia Internacionais They don't speak português They only speak pastel de flango Saudações de Swoon City Hall Ou seja, Xonadonis na prefeitura da Coreia Gosto assim Sei nem que cidade é A polícia, Jesus, abaixa Eu não fiz nada, seu polícia Mas veio um ovo de Alola na Coreia Obrigado, Xonadonis Vamos abrir um presente de Léo Kim Também conhecido como Mestre Pokémon Go Vamos lá Vamos ver se ele me dá um ovo de Alola Eu não tenho atualidade pro nome das Pokéstocks Saudações de cachorro Ai, vou encerrar esse vídeo Que pra mim já deu Oh, meu Deus Pokéstock perigosa Gente, eu não vou ter maturidade pra Deus Os nomes das Pokéstocks Dependendo do que vem Saudações de cachorrão E saudações de rosquinha Vamos lá, Léo Me dê um ovo de Alola, moço Vamos lá Quem sabe seu ovo não vem um Vupix Eu quero um Vupix de Alola Eu quero um Vupix de Alola Pra me ter um narinteio de Alola Que narinteio de Alola é da hora Vamos lá, vamos lá Cinco Pokébola Cinco Ultra Balls E, 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 e Ah, um ovo de Alola Valeu, Léo Bate aqui Tocar esses ovos e já volto Gravar abrindo presente Depois indo pra rua correr Entendeu? Os quatro quilômetros Porque eu tô com a super incubadora Chocar e voltar pra casa e gravar de novo Não tá dando certo Mas vamos ver o ovo do Xanadones Que é o ovo da Coreia Meu Deus do céu Que vem um Vupix da Coreia Vupix da Coreia Vamos lá, Zones Vamos lá Ah, Santichuru Não, não Não vou reclamar Que, meu, Santichuru Da Coreia Depois se eu quiser trocar isso aqui Fazer a medalha lá Da distância Vai ser da hora Ó Ó Suon Gia Goni Do Coreia do Sul Agora vamos ver o ovo do Léo Que o Léo me Me deu de presente Vamos lá, Léo Vupix 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 Meu Deus, gente Olha essa peça de Alola Parece que a cachumba subiu do lugar E foi direto pra cara Todo roxo Parece que tá morrendo asfixiado Muito obrigado por assistir essa gameplay até aqui Espero que vocês tenham se divertido E antes de acabar Eu queria mostrar umas coisas bem legais aqui Na verdade é uma coisa bem legal Que é essa luminária Se liga nisso aqui Isso aqui é uma luminária do Stint Que um cara do Rio de Janeiro Chamado Caco Me enviou É... Graças ao cara O pessoal do canal Zumbel Eles trouxeram pra mim do Rio de Janeiro Cara, esse trabalho é sensacional Muito arte Entendeu? Don't touch It's art E se você vira Tem um Pikachu Aqui com o logozinho do meu canal Direto da cozinha O chapéuzinho do meu canal Achei sensacional Eu gostaria de divulgar o trabalho desse cara E... Pra vocês que quiserem adquirir uma assim Eu mostrei no Instagram E teve uma galera que me mandou Pedindo contato Só que como eu ainda não sabia Se eu podia divulgar o WhatsApp dele Agora eu sei que eu posso Eu fiquei meio receoso Então eu tô mostrando pra vocês aqui É um trabalho sensacional Cara Se você puder adquirir Você vai estar ajudando O Caco lá do Rio de Janeiro E... Meu É muito legal Se liga o efeito que dá de longe Entendeu? Fica muito bonito Ilumina tipo uma grande parte Agora vai fazer parte da minha iluminação do canal Junto com o W Que eu também ganhei de um inscrito Entra a tela do Direto da Cozinha Olha aí essa tela maravilhosa marrom Gente Que tela bonita Tela formosa Quatro vídeos aí pra você assistir Ou maratona boa Maratona formosa Show do intervalo Bota um vídeo meu pra família toda assistir Tchau